Música Muito boa noite, estamos com... Já deu, obrigado, obrigado. Estamos começando o nosso Selfie de Família, aquele programa que te ajuda a acabar com aquelas tretas familiares, de relacionamentos, por que não de trabalho? Eu, Lucas Selfie, estou aqui para mediar uma treta hoje, familiar, uma situação muito embaraçosa, e eu não poderia fazer isso sozinho. Estou aqui com ela, que é psicóloga especializada em DII. Vai resolver tudo na dicção impecável, doutora Saralini. Tudo bem? Oi, gente, tudo ótimo. Doutora, a gente conta muito com a sua ajuda hoje para resolver uma questão aí que está rolando, numa pendência, que a nossa produção foi atrás. É realmente uma situação um pouco complicada, e eu quero contar muito com a sua ajuda hoje. Com certeza, estou muito feliz de estar aqui. Espero que a gente resolva da melhor forma. Com certeza. Quero agradecer também a minha plateia, que veio diretamente do Cambucia de Assenças. E o nosso tema de hoje é de gêmeas lacração para gêmeas sem noção. Para debater as rugas dessa família e resolver esse caso, quero chamar aqui as duas irmãs, podem entrar. Muito obrigado por terem vindo ao programa. Ela se tem o tempo todo próprio. Tudo bem? Tudo bem? Não tem palma? Podem se sentar para sentar. Obrigada. Bom, a gente trouxe vocês aqui para resolver uma questão que está se arrastando na família de vocês. Eu queria primeiramente perguntar qual o nome de vocês? Suzane, Silvane, Manoela, Simone, Ruti, Raquel, Ruti, Raquel. Ruti e a Raquel ou duas Raquels? Eu sou a Ruti. Eu sou a Raquel. Ruti e a Raquel. E a gente queria primeiramente perguntar qual é a treta, qual é o problema que está acontecendo na família de vocês? A gente está com problema de atraso de pagamento de aluguel e empréstimos de roupas. Vamos falar de novo? A gente está com problema de atraso do pagamento de aluguel e empréstimos de roupas. E nesse caso, quem tem mais cedido entre vocês duas? A Ruti ou a Raquel? Quem está afim de arrumar essa situação e quem está causando tumulto entre vocês? Na verdade, ela é mais quem... Com certeza, ela dá mais problema. Se é que você me entende. Não, eu não concordo com isso. Mas normalmente é você que não sai com o rapaz de casa. Não, você... Você que... Parou, tá? Não, meu cabelo é loiro raiz e é de verdade. Que linda! A barulhão não é... Todo mundo sabe... Quer que eu te mostre? Olha aqui! Olha aqui! Sai da mão! Aqui, ó. Então, de acordo com os cubianos... Olha aqui, olha esse pelo. Bom, então a Ruti, ela tem causado bastante problema, é isso? Exatamente, a Ruti... Na verdade, a Ruti, a gente nasceu... Eu nasci primeiro. E ela se acha com uma... Não, não, pera aí, só um minutinho. Quem nasceu primeiro? A galinha. Olha! Com certeza, porque você é mais piranha mesmo. Para! Que isso? O que é que é isso? Calma, pera aí, pera aí. Calma aí, gente. Calma aí, calma. Não, só um minutinho. Eu não aguento mais você. Doutor, pera aí, só um minuto. Gente, levei uma cotovelada no maxilado pra fora. Doutora. Nossa. Doutora Sara Lili, você viu que a situação aqui é um pouco complicada. Primeiramente, assim, duas irmãs de uma família um pouco complicada. O que a gente falaria pra essa família? Primeiro, intenso. Acho que a primeira coisa que a gente já viu foi uma intervenção grande de personalidade, porque vocês começaram falando juntos. Ah, calma a boca! Começaram falando. Primeiramente, primeiramente, só um minuto, primeiramente, só um segundo. Doutora Sara Lili veio aqui pra resolver. Eu preciso de respeito com a minha equipe, com a minha psicóloga. Ela é formada, doutorada, entendeu? Trabalhou recentemente no laboratório, três meses internada ali com um bando de louco. Ela veio aqui pra tentar ajudar a nossa situação. Seu olho tá um pouquinho pra fora, senhora. Podemos votar. Doutora Sara Lili, percebemos muita intensidade, né? Com certeza. Peço desculpa até pelo... Não, e a minha intenção realmente é só ajudar a família, encontrar caminhos e formas de vocês conseguirem ter uma relação mais saudável, pagar o aluguel, os empréstimos de roupa. A gente sabe que tudo isso se constrói em uma boa relação. Ai, calma. E aí, assim, nessa que a gente viu que nenhuma delas cede, né? Qual seria a primeira dica prática, assim? Quem tem que ceder? Qual que é o exercício? Acho que a primeira parte que eles já estão ali tentando resolver é entender qual é a fonte do problema, assim. Quem é que faz mais os empréstimos de roupa? É, com certeza. Ela pega mais as minhas. Eu tava falando, eu uso todo dia uma roupa que é minha, outra é dela. Por exemplo, essa roupa que a Ruth tá hoje, de quem é? É de quem? É minha. E aí você pediu emprestado? Não, eu nunca pede emprestado. E de quem que é essa roupa? Essa aqui é sua. E a dela é minha, a dela é a sua. Não, eu não me lembro mais. É que a gente não conseguiu te ouvir. Ah, tá. Babaco, só isso aqui. É que eu tô com o meu advogado. Então a Ruth, geralmente você pede e você não fala, e você não pede, né? Você não faz a formalização do pedido. Não, porque como ela mesmo disse, eu nasci primeiro. Eu acho que eu tenho realmente toda oportunidade, o direito de ter as roupas dela. Mas da mesma forma, ela também tá usando a sua roupa. Então vocês fizeram uma troca. Ô, doutora, eu não posso te xingar. Já falaram aqui. Pois é. Entendeu? Mas às vezes encarar o problema na raiz... De frente, né? Gera uma raiva. Tá tudo bem. Gera muita raiva. Gera raiva. Mas é bom você entender que tá tudo bem. Foi uma troca esse empréstimo. Eu só não tô entendendo a fonte da briga, né? Sim, no caso de... Eu tenho algum sentimento, assim, longe de mim, né? Não é minha especialidade. Mas tem macho na questão aí? Também. Ela pegou o meu namorado a última vez. A gente é muito parecida, né? Mas não sou eu que tenho relacionamento a três, tá? Eu queria dizer o seguinte. Não foi combinado. Ela pegou o meu namorado. Ela já tinha dois. E pegou o meu namorado. Mas é que, na verdade, ele fala assim. Você é muito mais bonita do que sua irmã. Vocês são parecidas? Sim. Mas você é mais bonita. E fora que o meu coito é melhor que o dela, né? Não é. Não é porque eu tenho provas. Eu faço uns negócios. Inclusive, o seu ex, você quer que eu fale o nome disso aqui? Eu faço um negócio invertido. Vou te mostrar. Ah, não! Não! Isso aí. Pelo amor de Deus, daí vem. Eu pergunto pro Bola e pro Carioca. Gente! Quem faz invertido sou eu. Então, mas na verdade, eu que ensinei ela. É um negócio invertido. Tu faz, fica assim, ó. Numa mesa ou numa cama. E daí o homem, né? Então, nesse caso, há uma disputa dentro do relacionamento. Ela já furou o seu olho e você já furou o dela. É isso? Não disso. Só o resto da palavra. É ela. Não, é. Ó, assim. Eu estou já saturada. A gente não dorme mais junto no mesmo quarto. E isso é um problema. Mas, na verdade, a gente mora num quarto e sala. A gente é obrigado a dormir no mesmo quarto. Sem querer, às vezes. Ô, doutora, quando a gente envolve uma terceira pessoa, né? No plural. Uma pessoa de fora que vem. E pelo que a gente entendeu, ela atissa essa rivalidade entre as irmãs. Como é que a gente faz pra expulsar esse elemento de cena? Descarrega, né? Oração. A gente vai, às vezes, em sessões de descarrega. Daí todos os espíritos estão com ela sempre. E ela faz lá em casa. Ela chama os pais, estão tudo lá em casa. É uma confusão, mata a galinha. Exato. Eu acho que agora a doutora vai ter a chave do... O segredo que tá faltando pra vocês. O principal segredo ali é que se vocês não conseguem dividir nem o mesmo ambiente, de uma forma assim, cada um fala, outro escuta. Não vai dar pra dividir roupa, não vai dar pra dividir homem nenhum. E a casa, doutora? A casa fica sensível. Vocês conseguem hoje se separar? Condições financeiras pra um morar no lugar? Um dia sim, um dia não. Eu dou um no apartamento. É, já dormi na rua, às vezes. Eu acho que acordos na relação, de entender o que é confortável pra outros, é sempre válido. Se tem como dormir um dia fora e o outro em casa... Ah, esse aqui, dormi fora muito. Então. Agora eu queria saber, a plateia tem alguma pergunta, alguma questão? Eu tenho. Pode falar alto. A gente tá sem dinheiro pra mais outra coisa. Quando você traiu... Ela. Ela traiu? Você se passou por ela ou não? Um bom questionamento. É uma pergunta. Se tem ali uma personalidade um pouco confusa. Então, na verdade, eu sou muito mais boazinha que ela, né? Aí, o dia que a gente se encontrou em casa, o cara falou assim, ah, qual é o seu nome? Eu falei, Raquel. Quer dizer, Ruth. Daí, ele falou, Ruth ou Raquel? Eu falei, quem você quer? Eu falei, você. Quem é você? Ruth. Daí, ele falou, Ruth. Eu falei, Raquel. E aí, Ruth, você já passou por ela em algum momento? Já. Falei muitas vezes. Já passei, mas assim, eu tava precisando de um atendimento médico, a gente tava com a verruga anal, e aí eu tive que fazer esse tratamento e eu tava com vergonha. Autorização. É, aí eu dei o nome dela. Aí, doutora, nesse caso, onde tem essa troca de papéis, né? Essa dupla personalidade, que uma se confunde com a outra e passa pela outra. É, elas já chegaram fazendo isso, né? Não sabia nem falar o nome da outra. Eu acho que é muito importante... Que ótimo, calma. Eu acho que é muito importante vocês entenderem que hoje, por mais que vocês sejam irmãs gêmeas, dividir a personalidade, saber quem é quem, o que você gosta, o que você faz, traz essa relação saudável pra elas saberem lidar. Porque eu não acho errado vocês fazerem essa troca de irmãs, vocês querem, se funciona na relação de vocês. De casa mais. Pode ser também. Tá. Só que eu acho que a personalidade, ela fica um pouco fluida. Porque daí ninguém sabe qual que é o seu nome, se é Ruth ou Raquel. Olha aí. Viu? Fluida. Então... É importante. Obrigada. Eu acho que assim, agora que a gente tá chegando, né? Próximo a isso da resolução de vocês. Tem alguma questão que vocês gostariam de fazer pra doutora? Por exemplo, mods, né? Ah, não pude falar marca. Absorvene. Absorvene. A gente tem o negócio do absorvene, né? Ela deixa usado, tá? Ela primeiro coloca, bota de novo no pacotinho. E depois deixa pra usar. Isso não se faz, cara. Vamos já parar com isso aqui. E ainda ela tem um cheiro esquisito. Higiene básica. Mas a gente também tem que falar sobre conscientização. Cheiro esquisito procurar um profissional ginecológico pra cuidar. Mas assim, foi aquilo que eu falei da relação de acordo de vocês. Se isso já é um problema de convivência também, além de todos os outros que a gente vê hoje, vamos fazer uma lista? Entender o que agrada uma a outra, o que desagrada. Colocar na balança, assim, da relação. Fazer uma balança da relação. O que é vantajoso? Perder esse elo bonito que vocês têm. Ninguém vai nascer com vocês novamente. Por uma coisa tão banal, por causa de um absor... Entendeu? Então assim, higiene básica dá pra fazer, mas a balança da relação, tenho certeza, vai fazer vocês valorizarem o que vocês têm que melhor. Eu tô vendo, Caratel. Tá bem emocionada, né? É porque realmente é... A gente se ama, né? A gente tá com 23 anos. É verdade. 23. A gente briga muito, mas o amor existe, né? A família, porque... Eu só emprestei minha chapinha pra ela, cara. Eu não empresto pra ninguém. Pra ninguém! Mas a gente é feliz, sabe? E o que ela falou é muito, muito correto. Ah, dá um abraço. Ó, tá vendo? Começaram se matando, agora já estão se amando de novo. Quero agradecer, doutora. Ai, que gago. Ele errou. Muito obrigada. Boa, Carropeira. Eu quero agradecer por ter resolvido esse caso, por ter emprestado o seu tempo pra gente. Nossa plateia também. Já pegaram vale-lanche lá fora? Tá bom, muito obrigado. E agradecer as irmãs. Obrigada. Se quiserem deixar um recado, mande uma... Sai! A gente acabou de resolver. Ai! Por favor. Chama o Samu! Por favor. Chama o Samuca! O Samuca é o teu namorado. É o que você pegou. Não, você é uma desgraça que não tem nem o que você fez com esse caso. E é nesse clima que a gente deixa aqui o nosso caso de família. E agora começa o nosso prato principal. Devidamente, compostos, compostos, recompostos, arrumados, mais calmos, tranquilos. Agora sim, começamos o nosso prato principal com ela. Sara Lini pode entrar. Tô na nossa boca. Oi, uau. Olha só. Um pouco mais calma agora, né? Não, muito mais tranquila. Por favor. Feliz, licença. E aí, Sara Lini? Oi, gente. E aí, Lucas? A gente fez uma brincadeira aqui do caso de família. Você toparia ser essa pessoa que é a voz da razão num clima caótico e doideira? Cara, eu acho que se me perguntasse há dois anos atrás, eu ia falar que não. Hoje, talvez, eu encararia. O que mudou, você acha, hoje? Ah, eu acho que eu não trabalhava com imagem, né? Então, hoje, pensar se eu fosse psicóloga dentro de um programa como esse, eu me entregaria melhor, porque eu já vivi essa experiência de estar nas câmeras e ver que tá tudo bem. E no hospício também, né? Que era o Big Brother Brasil. Talvez sim. Você, me conta, qual a sua formação? Sou psicóloga. Eu me formei em 2020, terminei minha graduação, mas também me especializei em vários temas sociais, porque eu trabalho e trabalhava com inclusão e diversidade dentro das empresas. Então, já falei um pouco sobre tudo, assim, sobre equidade, quando a gente fala de, enfim, salarial para mulheres e homens. Já falei sobre equidade ética e racial dentro do ambiente de trabalho, pessoas com deficiência, e assim vai. E aí, para cada um desses temas, tinha uma importância de eu fazer uma especialização para entender quais são as necessidades e o que a gente precisa falar dentro das empresas. Então, tem muita coisa aí no meu catálogo. E você, está com os anos? Tenho 25. 25? Você se formou com 22? É, sim. Acabou de fazer 22. Por que você escolheu psicologia? Eu não sabia o que eu queria fazer. Essa é real. Quando eu terminei a escola, minha escola sempre trabalhou muito vestibular e, enfim, qual é a faculdade que você tinha que escolher e eu tinha pavor de todas. E eu queria fazer filosofia, na verdade. Mas a minha professora de filosofia, ela também era psicóloga, e ela trocou uma ideia comigo falando sobre a importância, assim, de talvez eu reverter, fazer primeiro psicologia, depois a filosofia e comecei a me apaixonar pela profissão. Não fiz filosofia depois, porque daí me contentei. Mas eu nunca tinha o sonho de ser psicóloga. Aí, quando eu aprendi sobre a profissão e comecei a me identificar, eu vi que não era só consultório clínico, por exemplo, atendimento dentro de hospitais. Tinha outros leques, como trabalhar em empresas, em escolas. E isso me fez me apaixonar. Cara, eu acho que se eu escolher uma segunda faculdade para fazer, é muito psicologia. O estudo da mente humana é muito legal, sabe? É muito profundo, é muito complexo, difícil, mas também abre o seu leque, assim, de entender pessoas, lugares e relações de uma forma que eu nem imaginaria. Mas é muito diferente de fazer terapia, né? A psicologia, você está estudando, de fato, a mente, as relações, a psiqueia, assim vai. E aí, te dá um pouco mais de bagagem para entender as relações humanas. Eu fico muito, assim, numa curiosidade que eu tenho, de você fazer esse estudo, né? Você aprende muita coisa técnica, muita coisa que é biológica e tal. E aí, quando você se vê numa situação que você já sabe o que está acontecendo, como que fica esse impasse? Você, tipo, tá, eu estou agindo assim, mas eu sei que é por isso isso e isso. Como se resolver sendo uma psicóloga? É muito difícil, eu nunca me coloco no papel de me analisar de nenhuma maneira, senão eu ia ficar maluca, essa é a realidade, assim. Mas, às vezes, é engraçado que, principalmente por eu também fazer terapia há muitos anos, tem muita coisa que acontece, alguns mecanismos que eu reproduzo dos meus comportamentos, que, no fundo, eu falo, ai, Sarah, você sabe por que você está fazendo isso, você sabe que não vai dar certo, ou você sabe onde nasceu. E eu dou risada e ignoro, porque se eu for minha psicóloga e Sarah Lina, eu vou surtar, sabe? Mas é bom. E, para mim, acho que o pior são nas relações, assim, no dia a dia. Eu já passei da brisa de ficar o tempo todo, nunca analisava as pessoas, mas quando você começa a aprender uma coisa na faculdade ou outra, você está ouvindo uma história e você já começa, meu Deus, essa pessoa precisava muito fazer terapia, ela precisava muito fazer isso, fazer aquilo, minha família, meus amigos, e aí era um surto na minha cabeça. Mas eu amava fazer um pouco disso, mas para só nortear as pessoas próximas a mim, sabe? No lugar de, meu, talvez seja importante você procurar um profissional para falar sobre esse seu problema, sobre essa sua questão. Mas hoje eu não faço muito essa intervenção, não. A gente já consegue abaixar os ânimos da... Consegue separar algo com as outras. É, eu acho que um recém... Eu sempre falo que se eu pudesse fazer psicologia mais velha de idade, experiência humana, eu faria. Não me arrependo. Por quê? O que você acha que mudaria? Porque eu acho que eu teria mais bagagem para absorver muita coisa que foi apresentada na faculdade. Tipo, de vida mesmo. Porque tem muitas situações que você precisa entender no outro, quando você está ou atendendo um paciente, ou, enfim, trabalhando num projeto que você lida com pessoas, que tem o campo da nossa vida, que quando é muito desconhecido, é uma situação muito desconhecida para mim, sei lá, é uma situação muito distante da minha realidade, a gente já tem uma certa dificuldade natural de não conseguir ter um acesso tão fácil e empático àquela história. Porque é muito distante da sua vida. E quando você está num consultório clínico, óbvio que você não traz as coisas para si, do outro paciente, para a sua vida, para a sua trajetória, mas você precisa entender aquele mundo. E aí ter um pouco mais de maturidade, talvez para mim seria muito mais fácil de compreender diversas matérias que hoje, com 25 anos, enfim, sendo psicóloga formada, eu consegui ter a mesma bagagem profissional, mas se eu fosse um pouco mais madura de experiência de vida, eu preferiria. Seria mais fácil de acomodar muita coisa, sabe? E você, quando você resolveu ir para as empresas, você falou de equidade entre homem e mulher, isso já foi uma vontade sua, dentro da especialização, você falou, ah, esse daqui é um campo que eu gostaria de entrar. Você já sentiu muito na pele essa diferença de estar numa empresa homem e mulher? Ah, com certeza, sim. Eu decidi, eu sempre queria trabalhar, na verdade, com a psicologia social, sociedade, sistemas, mas eu tive que fazer um estágio remunerado, e aí é muito difícil achar um trampo dentro da sociedade que você receba bem para conseguir pagar a faculdade, que era a minha questão na época. E aí, quando eu fui para as empresas para falar sobre isso, foi muito legal, porque eu falei, existe muita diferença, existem muitas barreiras, e tem muita coisa para fazer. Então, assim, não é nem só sobre, enfim, salário, mas é sobre existência mesmo. Eu já trabalhei em diversas empresas, onde a maior problemática era que quanto mais a gente subia, assim, nos cargos de liderança, pessoas sênias e assim vai, e você via cada vez mais a ausência de mulheres nessas posições, de pessoas negras nessas posições, e você via o quanto isso era muito reproduzido em todas as empresas, independente do segmento, e acabava sendo muito normativa, assim, muito heteronormativa, enfim, a masculinidade sempre em lugares de poder e decisão. E aí, quando você traz um projeto que não é para, de fato, tirar todos os homens dessa posição, que são até coisas que eu escuto, mas possibilitar ter outras pessoas pensando que tem uma realidade diferente, enfim, fazendo jus ao profissionalismo de diversas mulheres que a gente tem no Brasil, você vê que é muito mais simples do que o que as empresas reproduzem há muito tempo. Então, foi por isso que eu quis trabalhar dentro das empresas, com a psicologia, falando sobre pessoas, sobre desenvolvimento humano, porque é muito legal, assim, e, enfim, qualquer segmento precisa disso. E da diversidade, foi pós esse leque ou foi antes? É, foi junto, né? Foi junto. Sim, aí depois eu comecei a me especializar mais em outros temas também, como quando a gente fala de pessoas com deficiência no ambiente organizacional, sobre acessibilidade, sobre direito, cumprimento de uma cota do direito que as pessoas com deficiência têm, de entrar no mercado de trabalho e serem, enfim, remuneradas e terem o mínimo de direito possível, que é muito ausente. Depois também fui falar sobre processos para pessoas negras dentro das empresas, muito também basado de que desde 2019 para cá, a gente viu um crescimento muito grande de pessoas negras sendo formadas, por exemplo, em universidades, especializadas, doutorado, mestrado, e aí quando a gente vai no mercado de trabalho para ver onde essas pessoas estão, elas não estão ocupando os espaços que elas têm, enfim, especialidade. E aí quando eu comecei a falar sobre isso dentro das empresas, as empresas foram muito em processos de seleção, em como a gente faz um recrutamento que seja mais assertivo e não excludente, enfim, várias coisas. Quando você estuda e vai falar disso e ao mesmo tempo você se vê nessa posição, que você falou que tinha muita ausência de mulheres e de negros nessas posições de cargo superior e de liderança, como você também, nem sei se é possível separar, mas tipo, quando você vai falar disso, como não anular, mas tipo, separar a sua dor daquilo. Tipo, eu estou falando de uma coisa que é a minha realidade, mas ao mesmo tempo eu estou aqui para incentivar e para falar algo positivo. Essa é uma pergunta, muito legal essa pergunta, Lucas, porque de verdade, porque essa é a maior dor do profissional de diversidade e inclusão dentro das empresas. Porque normalmente, quem assume essa posição, quer trabalhar com isso, é uma pessoa que tem algum marcador, seja uma pessoa preta, uma pessoa com deficiência, mulheres, enfim, que precisa de uma transformação e sabe que tem que começar de algum lugar e vai ser da gente. E eu falo que é a nossa maior dor porque você tem que trazer um profissionalismo diante da sua maior angústia, que é ser minimamente respeitada, receber um salário que seja equivalente à sua performance e não só por uma disparação, que as empresas fazem muito, por serem mulheres, por serem pessoas pretas e assim vai. E a gente carrega essa dor porque é o peso de você querer fazer a mudança em algo que você se vê. Então, para mim, eu soube muito bem separar o meu profissional e a minha dor pessoal quanto mulher preta querendo crescer em ascensão financeira e assim vai, porque senão eu não ia conseguir sair de lugar nenhum. Mas o meu principal objetivo, trabalhando com isso, sempre foi para além de mim. Então, toda vez que eu ficava muito magoada, assim, em, enfim, sofrer alguma microagressão dentro do ambiente de trabalho e estar lutando para que aquilo não aconteça não só comigo, mas com outras pessoas, reforçava o meu objetivo do porquê que eu ia tolerar aquilo de alguma maneira porque eu estava fazendo a mudança. Então, separar isso do profissional de diversidade e inclusão sofre dessa dor. Você pode perguntar para qualquer pessoa que você conhecesse e trabalha com isso. Se você perguntar se você consegue separar a sua dor pessoal do seu profissionalismo, ele vai falar que não, que é muito difícil, mas que pelo objetivo maior insiste naquilo. Você lembra, assim, de alguma dessas agressões que tenham te marcado muito nesse processo todo? Ah, eu acho que, cara, falar de dor nesse lugar é muito comum, já aconteceu muita coisa. Eu acho que uma das maiores para mim que era muito difícil é porque eu sei que eu sou uma pessoa que me comunico bem. Eu estudei para isso. Eu já tive vários cursos sobre comunicação não violenta, comunicação assertiva, porque eu queria me comunicar. E aí, dentro desse ambiente de trabalho, eu vi a minha dificuldade em conseguir expressar aquilo que o meu trabalho me possibilitou. Então, assim, para apresentar qualquer projeto era sempre um desafio constante porque as pessoas já não querem naturalmente me ouvir. Então, por mais que eu tenha levado dados para caralho, assim, tipo, um monte de dado, um monte de informação, por mais que eu trouxe melhorias dentro do meu projeto para a principal dor do negócio, relacionado à diversidade, relacionado ao consumo, falando bem, desenhando, eu tenho muita dificuldade de ser ouvida em diversos lugares, assim, no ambiente de trabalho. Então, não é porque eu não sei, é porque as pessoas simplesmente não querem me ouvir. E aí, quando a gente fala sobre ser uma mulher preta, dentro da mente organizacional, e falar de temas que as pessoas normalmente não querem saber, você sabe a fonte desse não quero te ouvir. Então, acho que assim foi a minha maior dor. Mas eu já vi muita coisa acontecer que eu fico, gente, como pode? Principalmente quando você olha dados de algumas empresas, quando eu trabalhava com, enfim, diversas empresas, e você vê que tem uma gama de mulheres, de pessoas pretas que ocupam o mesmo cargo, trabalham até mais do que outras pessoas que estão ali e ganham muito menos. Então, isso é uma dor que gera uma revolta, assim, porque não é, não é, é muito natural isso. Isso realmente acontece, realmente é a realidade. E aí, se você fizer uma ligação com o lado psicológico, aí já, da análise de tudo, como é que você vê uma explicação para esse, entre aspas, medo, ou essa repulsa, ou essa coisa de não querer ouvir, ou ser racista, ou ser preconceituoso? Hoje, com tanta essa informação, você sabendo que é errado, essa coisa de você, da pessoa que não quer tirar isso, assim, existe uma explicação psicológica disso? Cara, acho que psicológica, acho que é mais em relações sociais, que daí pode também chegar na psicologia, porque a psicologia fala muito sobre relações humanas. A pessoa que não quer e que consegue sustentar isso num lugar de não dói em mim, ou é uma realidade muito distante, ou é algo, um mimimi muito grande, é porque é uma pessoa que acaba sustentando a hierarquia social que a gente tem há muito tempo, que é histórico, que é quanto menos eu sei das necessidades, mais eu consigo enriquecer sozinha. Então, eu acho que a maior problemática das relações que a gente tem hoje, de pessoas que entendem os movimentos sociais, que entendem a necessidade da gente ampliar os nossos diálogos, não é nem porque a pessoa não quer, é porque ela não precisa, porque a hierarquia acaba se sustentando e beneficiando, mesmo sem achar, abrir o leque para outras pessoas. Então, eu acho que essa é a maior questão, porém, chega num ponto que quando dói no bolso, porque hoje a gente sabe que dependendo de um discurso que você tem numa marca de empresa, dependendo do que você se posiciona ou para quem você vende o seu produto, isso não se sustenta mais, porque as pessoas estão, enfim, querendo comprar em lugares que elas se vêm. E aí, quando bate no bolso, essa pessoa entende a responsabilidade, mas não é pela dor, é pela dor de perder o seu dinheiro e o seu negócio. E aqui no fundo, no fundo, para mim, se essa pessoa decidir me ouvir com medo de perder aquilo que ela tem, eu sei que depois que ela me ouvir, ela vai ter vários insights e tudo bem se essa for a fonte. Mas é triste, né, pensar. E você, com tudo isso que, né, que você já fez e que você estuda, como é que veio a vontade de participar de um reality show? Bizarro, né? Como é que caso é isso? Não, acho que a vontade de ir para o reality show é porque... Sempre existiu? Não, não foi sempre existiu, não, mas é porque eu tenho 25 anos só. E aí, às vezes, eu ficava vendo, eu cresci muito na minha vida, com 21 anos, eu já tinha saído de casa por causa do meu trabalho, CLT, tipo assim, na realidade do nosso país, isso é muito raro se você não tem uma família que já cresceu te dando essas possibilidades. E aí eu falei, meu, amadurecer muito rápido, quero fazer uma coisa de gente jovem e que sonha e sei lá, reality show. Ah, por que não? Você assistia? Muito, mano, o Big Brother era proibido na minha casa por muito tempo, porque eu cresci num lar cristão e aí não era nem porque meus pais queriam proibir, mas enfim, tinha aquele mito do que você vai assistir, do que você vai consumir, e passava muito tarde, não podia assistir. Aí quando eu comecei a assistir escondido, por causa de... Todo mundo falava sobre Big Brother há muito tempo, não foi só em 2020 que o Big Brother... Eu gostava muito do Big Brother antes disso. Aí meus amigos falavam na escola, eu decidi ouvir escondido, assistir escondido. O que mais você assistiu escondido? Rebeldes. Rebeldes? Você tinha quantos anos no Rebelde? Ah, eu era novinha, eu acho que eu tinha... 11? Não, não, pô. É, é que é 2004, né? 2005? Sim, eu sou passiva. Você tá com quantos anos? 25. 25. Pô, uns 7, 8 anos. 7, 8 anos, ah, mas foi até os 10 anos de idade. Durou bastante. Sim, até uma irmã mais velha, né? E a minha irmã também não podia assistir, mas ela queria muito mais que eu ver RBD. Ver Rebelde? Ver Rebelde escondido, ver Big Brother, o que mais? Quer ver? Pânico, você viu? É, mas pânico, meu pai assistia, vou falar mesmo. Olha! E aí, quando eu vi que ele tava assistindo, às vezes, e eu tinha que estar dormindo, quando eu vi, eu tava lá, assim, assistindo com ele também, mas minha mãe que não podia saber. Aí, ele via escondido, e você via escondido dele, que tava vendo escondido dela. E aí, ele mudava de canal, às vezes, quando ficava muito pesado, mas a gente ficava assim, na sala. A gente sabe o que vai acontecer agora. Então, volta lá, vai. Mas aí, foi isso, acho que foi, me apaixonei pelo BBB, mais na pandemia mesmo, assim, de começar a me projetar lá dentro. Tentei uma vez. de todos. É, foi, pô, 20, 21 e tal. Você torceu pra quem no 20? Ah, que isso? Falar de torcida de BBB é difícil, tá? Sendo mais BBB hoje em dia. É tipo política hoje. É tipo política. Mas sabe por quê? Eu criticava um monte de gente, assim, peço perdão, já falei isso várias vezes. O meu Twitter, antes, eu falava de BBB 24 horas por dia. Me arrependo amargamente, de todas as pessoas, que eu xinguei depois que eu fui. Porque, cara, aquilo lá é muito doido, então dá pra entender. É mesmo? Eu, quando eu fico a fazer, eu denetei todos os meus tweets. Eu torcia, eu sei que a Thelma ganhou o programa, mas eu realmente sempre torci por ela, porque eu me identifiquei com ela. Desde o início. Tinha outros nomes que eu amava assistir também, que eu dava super risada. Pô, foi o BBB da Gisele. Gisele é engraçada pra caramba. A Mari. Então, assim, sempre gostei muito, mas a Thelminha, eu me identifiquei muito com ela. Principalmente quando ela começou a falar sobre a história dela, sobre o estudo, educação. Então foi uma pessoa que eu realmente torci muito no 20. E aí você se inscreveu em 2021? Eu tentei não inscrever de 20 para 21, só que daí fiquei com preguiça de terminar a inscrição. É muito grande? É. É um questionário. Tem que deixar muita coisa? Sim, tem que falar muito sobre a vida. Nossa. Aí eu fiquei meio assim, perdi o time e foi. Aí eu me inscrevi nesse pra eu ir agora, de 22 para 23, e deu certo. De 21 para 22 você não quis? Não, não tentei. Tá. Não, mas eu não tentei. E aí você se inscreveu, tipo, já, quanto tempo depois você se inscreve e vem a confirmação? Vamos lá. Então, é um processo muito longo, coisas que a gente não pode falar. Sim. É um processo muito longo, mas eu só caí a minha ficha de que eu tava no Big Brother realmente, tipo assim, quando eu entrei. É bizarro, as pessoas não acreditam nisso, né? Mas é muito verdade, assim, quando eu abria, tu sabe que eu passei mal, cara, quando abriu a porta. Tava com o meu coração acelerado, você entrou amarrada com quem? Gabriel Santana. Ah, você tá vendo que esses tempos aí, gente boa, né? Ele é tudo, eu amo o Gabriel. Você entrou com ele? A gente entrou junto, e foi a melhor coisa, eu olhando todos os participantes depois, eu fiquei muito feliz de ter entrado com o Gabi, porque acho que é a pessoa que eu mais me identifiquei mesmo, a gente é muito parecida. Bizarro, tá? Mas eu gostava de ver, era legal vocês ver, porque você escutia a festa, às vezes queria beijar na boca, beijava, beijava, falava, e não tinha aquela belação de tipo, sabe aquela coisa de casal, que tem aquele... Hoje em dia, pós-casas, a gente lembra dos nossos beijos, a gente dá risada, porque realmente, eram duas pessoas muito doidas, muito amigas, quem nunca beijou amigo, né? E a gente amava. Beijo até inimigo, não vai beijar amigo? Pois é, a gente beija até inimigo, não recomendo, mas a gente faz isso. mas às vezes, às vezes é o que falta, né? Pra curar uma amizade. Pra agarrar na vida, é, com certeza. Às vezes resolve assim. Você acredita que o ódio é um tipo de amor ao contrário? Não. Depende da situação. Tá. Acho que às vezes, se você tem um amor e você constrói um ódio, às vezes é só uma reprodução daquele amor. Mas o ódio é um sentimento muito válido. Válido? Eu acho. Por quê? Porque eu sei que a gente não quer sentir ódio das pessoas, mas é mais um sentimento que ninguém nunca ensinou a gente a lidar. Sim. E aí quando a gente sente ódio, a gente quer repelir isso, mas é um sentimento como qualquer outro, e às vezes você precisa sentir. Como você lida com ódio? Tendo muita raiva. Eu sou escorpiana. Mas você extravasa como? Ah, hoje eu sei lidar muito... Mano, eu lido muito bem com as minhas emoções, mas tem muita coisa que eu quero aprender ainda. O ódio, normalmente, eu não dou muita voz para esse sentimento, num lugar de que eu não quero uma vingança dele. A minha raiva, ela vem muito num choro, e às vezes eu vou e falo um monte, um monte, um monte, um monte pra pessoa, não quero ouvir de volta e sai fora. A gente viu. Eu faço isso. A gente assistiu. A gente assistiu. E acho que é uma maneira de lidar com o meu ódio, que depois que eu faço tudo isso, eu vejo que tá tudo bem, sabe? Mas a gente tem uma coisa de... que é muito errado, né? A raiva, o ódio, a mágoa, o luto, tipo... Uma coisa que você quer tirar de si. A gente não quer viver, né? Não. A gente quer viver só a felicidade. E você se sente muito culpada de sentir isso. Exato. E é normal, porque, de novo, é mais um sentimento que ninguém ensina... Alguém te ensinou a lidar com ódio na sua vida? Mas com a felicidade, sim. Sim. Com prazeres da vida, sim. Coisas boas a gente sabe. Agora, insegurança. Medo também. Porque o medo, a gente aprende a lidar desde pequeno, porque você não pode ter medo, senão você vai se paralisar. Então, o medo, talvez, eu acho que é o único sentimento ruim, vamos dizer assim, que a gente sabe lidar, porque dá um gás pra vida. Mas ódio, insegurança, remorso, a gente quer repelir, quer não sentir. E acaba tendo casos horríveis, porque a gente não sabe lidar com esse sentimento. Quando você entrou nesse Big Brother, e você esperava que, assim, por boa parte do tempo, você ia também levar muito esse seu lado profissional lá pra dentro, tipo, das pautas, dos assuntos, de ensinar, às vezes, de ser didática, muitas vezes, de que teriam várias pautas importantes acontecendo ali, ou na sua cabeça, tipo, cara, vou entrar aqui... Você falou, né? Que é uma coisa de gente jovem, tenho 25 anos, também foi numa coisa de, putz, vim aqui pra me divertir, e de repente, nossa, ficou pesado o rolê. É, e eu gosto muito, eu sou muito competitiva. Então, assim, além disso tudo, de querer me divertir, eu tinha competição pra ganhar uma puta de uma grana. Então, eu... Isso podia ser 6 milhões, né? É, a gente falhou muito, porque a gente podia ter ganhado muito dinheiro acertando aquela... Enfim. É. Mas, eu não... Meu maior plano era não ter que assumir essa postura lá dentro de nenhuma forma, eu não queria. Tanto é que até pra minha equipe, minha família, assim, eu tinha deixado alguns vídeos, porque eu sabia que falar sobre a minha profissão, as pessoas iam me rotular várias coisas. Ih, a militante. É, e a última coisa que eu queria era estar no Big Brother, onde eu tinha comida, bebida de graça, entendeu? Podia ser milionária, e ter que ficar lá militando sobre uma coisa que é a realidade toda... A nossa realidade todos os dias. Mas eu sabia que isso poderia aparecer, porque, enfim, são pessoas. Mas, eu acho que foi muito natural quando eu me posicionava de alguma maneira, e aqui fora as pessoas identificavam sobre ou como uma militante ou como alguém que sabia dialogar. Então, se foi natural, é porque eu realmente senti a necessidade de falar. Mas eu até... Eu acho que o público até esquece, porque hoje em dia eu sou cobrada em umas coisas do tipo assim, ah, qualquer coisa que eu faço, é, sabia, olha ali, a militante seletiva. Aí eu fico, gente, mas em que momento vocês me viram ditando algo na postura de alguém do tipo, não seja assim. Os meus conflitos lá dentro foram muito do que estava sendo real ali. Eu não fui ditar comportamento pra ninguém, até porque eu sabia que a incoerência em reality show, ela é comum. Que todo mundo comete. Todo mundo comete. Quem ganha, quem perde, quem é a primeira eliminada, quem é a última, é impossível em três meses você não ter um deslize, uma falhazinha. E lá dentro eu fui o que eu sou aqui fora, assim, eu fui verdadeira com as minhas relações, quando me incomodou eu falei, quando não me incomodou eu fiquei quieta, eu preservei ter amizades, então talvez as pessoas exigiam, queriam que eu tivesse uma outra postura, mais barraqueira, algo do tipo, mas eu fui viver o rolê com o que eu tinha. Mas eu lembro de assistir às vezes, irritava um pouco, e você falou do ódio, você falou, vai, Sara, sente ódio, sabe? Grita, aí assim, questão de horas, você estava tranquila com as pessoas, obrigada, cara, a gente quer o palavrão, fala palavrão? Fala, é raro, eu uso para intensificar mais as coisas, sabe? Qual que você mais gosta? Caralho, eu amo caralho. Caralho? Em todo sentido, é porque dá para... Foda o caralho, caralho. Sim, dá para falar de boca caralho, entendeu? Mas eu uso, quando eu assumo essa posturinha de que eu vou falar mais, eu não venho tanto. Qual que você não gosta? Uma palavra que você acha bobo. Todas palavras no fundo, eu acho muito bobo, porque a força... Caralho é o eleito. Caralho é o gosto de a gente falar, sabe? Mas acho que um palavrão que eu não gosto é... Não sei, acho que eu não gosto do palavrão quando você usa num contexto que você não precisava, sabe? Tá. Eu gosto mais do que usar para intensificar mesmo uma frase. Tipo, esse programa é do caralho, muito bom, entendeu? Convidada do caralho. Aí, uma coisa que eu lembro, que repercutiu, porque o reality show hoje é muito no Twitter e no Instagram, o corte, o trecho e tal. Eu lembro que, talvez um pouco da metade, o final, ou no final, tinha muitos vídeos seus com a Aline que viralizavam, que eram conversas em que vocês falavam algumas coisas, mas não falavam, e tinha olhar, e tinha choro. Em que momento, assim, do programa, porque sem acesso à informação, ainda sem repescagem, sem nada, você começou a entender que tinham coisas sérias acontecendo e que tinham coisas que você estava percebendo que não era só sobre o jogo. Ah, eu acho que foi até um pouco antes dessas conversas com a Aline, que inclusive foi uma das poucas cenas que eu assisti, porque eu acho que esse contato que a gente tinha, eu e ela, de falar coisas e entender no olhar, foi tão... Só de lembrar, eu fico arrepiada. Foi muito num lugar de aconchego, assim, sabe? de identificação. Mas eu comecei a perceber que talvez tinham coisas que estavam acontecendo ali que eram reproduções da nossa sociedade, quando eu via que as pessoas não aceitavam as reações de algumas. Para alguém, alguém interpretando alguma coisa, fazendo alguma coisa, era ok, mas aí, quando tinha uma outra pessoa que normalmente eram pessoas negras que estavam ali, as reações eram muito diferentes, o peso era muito maior, e aí eu falei, então, talvez seja uma reprodução daquilo que a gente já conhece, mas eu tinha muito medo de falar, porque foi o que eu te falei, eu continuo sendo uma mulher preta e eu queria muito ganhar aquele programa e eu sabia que se eu verbalizasse algumas coisas que eu pensava sobre tudo que estava acontecendo, eu ia perder a chance de estar ali. E o que é muito triste, porque a gente, quanto pessoas pretas, a gente também quer viver, ter oportunidades de errar ou de falar o que a gente pensa e ser perdoado como muitas outras pessoas tão facilmente. Então, acho que ali foi o meu maior conflito que daí me dava medo, eu senti muito medo no programa, quando você falou de a gente queria que a Sarah falasse, aqui fora, todo mundo falava, a gente sabia que você queria falar algumas coisas, mas por que você não falava? Porque no fundo estava com medo, estava com medo de qualquer coisa que eu falasse me tirar facilmente dali, porque eu sei que seria muito mais difícil me perdoar do que outras pessoas. Pesas diferentes. Então, por mais que eu não ia ofender ninguém ali ou não ia fazer alguma coisa muito ruim, eu tinha medo e aí me paralisava um pouquinho. Qual foi o momento mais difícil do Big Brother para você? Eu acho que para mim, um dos momentos mais, tudo foi muito difícil lá dentro, mas quando os meus amigos começaram a sair, foi próximo da minha saída, principalmente a Marvel e o Gabriel, que eles foram na sequência, foi muito difícil para mim porque eu me vi muito sozinha. Eu tinha a Domi, que estava ali ainda, o Facinho, o Black também ainda estava, só que a Marvel e o Gabi foram pessoas que a gente, não sei explicar o nosso contato. Desde o começo. É, e aí foi muito difícil porque eu comecei a perceber, tipo, caraca, já está acabando o programa, está muito difícil e aí me vinha aquele pensamento de se eu não for ganhar, talvez eu queira sair. Bateu. E aí tem até uma fala minha com o Facinho, que ele era líder numa semana, e eu falei, se tinha chance dos votos empatarem, e eu era uma das pessoas que contrataria para o Paredão. E eu falava, se tiver empate, não me desempata, deixa eu ir para esse Paredão, porque eu quero ir, porque eu quero sair. E acabou que eu fui para o Paredão, não saí. Você sentia que você não ia ganhar? Eu tinha um desejo muito grande de ganhar, eu acho que a minha esperança nunca acabou, mas depois de um tempo, você começa a entender que o programa não vai te levar a isso. Tinha outras pessoas ali que eu também, se eu estivesse assistindo, ia admirar muito. Você como, assim, analisando o jogo, você achava que estava entre quem ali para ganhar? Lá de dentro? Antes da repescagem, porque da repescagem a gente teve informações, né, e tal, eu achava que a Dom Tiller era uma pessoa que estava, tinha grandes chances de ganhar, porque ela foi para muitos Paredões, e é a única resposta que a gente tem, mas eu também achava muito que a Bruna podia ganhar, que o Facinho podia ganhar, a Amanda também, que a Amanda depois que a Lari e o Fred voltam, aí sim que eu falei, é, realmente, mas acho que os três grandes nomes que na minha cabeça às vezes passavam eram eles, e aí quando o Fredão voltou também eu acreditava que o Fredão poderia levar, porque, cara, ele voltou três anos. Aí eu falei, pô, e foi assim um pouco teimoso, né, uma pessoa tranquila, encontrei esses dias, não sei o que, caímos no assunto do Big Brother, falei, torceu para você, para a Dom, e acho que você perdeu ali, aí ele, não, eu não perdi ele, eu falei, não, aquela, não, mas eu não perdi ali, aí ele pensava, falei, na minha visão de quem estava assistindo aqui fora, você perdeu, porque você fez isso, não, não, você estava vendo errado, porque não foi, você perdeu ali, cara. Ele lembra ainda de tudo que aconteceu no programa, e é isso. Não, não, falei, então tá bom, então não foi isso, eu errei, eu acho que eu assisti errado, mas eu queria muito ele, eu adoro, uma coisa que eu estava falando aqui, eu estou com você, que foi também um pensamento muito da galera que estava assistindo, você, você falou que você não assistiu nada, né? Eu assisti pouquíssimas, um episódio completo não, jamais. Sério? O que você tem medo de ver? É o BBT, ah, é muito esquisito, pô, eu não sei, eu não sei porquê, acho que ano que vem eu talvez consiga, mas me ver, me assistir lavando louça, falando com alguém, me dar um... Você não é analista meu? Pois é, mas eu não gosto de me analisar. Sério? Me dar uma coceira assim, eu fico, ah, é esquisito. Mas acho que é um tempo também. É, ó, não sei se, é que você, quando você foi para os seus reality shows, você também já era... É, mas eu não consegui ver de cara fazendo. Eu tentei ver uma vez, só que tipo assim, o que me pegava que eu era, como eu tive alguns altos e baixos lá, brinco com as pessoas, eu ainda tinha um contato muito próximo com essas pessoas, então quando eu tipo, eu vi alguém que era a minha amiga que fora, falando mal de mim, o eu falando mal da pessoa, eu meio que, minha cabeça misturava um pouco. Então, é essa mistura. Aí eu falei, não, um dia com maturidade eu vou ver, aí depois eu falei, ah, vou assistir tudo, aí eu me coloquei como telespectador. É essa mistura que eu não consigo ver ainda, porque daí vem esse sentimento de, não, mas eu estava lá e o sentimento foi diferente, não foi isso. Ah, quer dizer que ele é falso comigo então? É, e aí eu comecei assim, o que eu precisava saber, eu fiquei sabendo com certeza. Não, quando eu saí da casa, eu tive uma lista assim, de pessoas que falaram coisas que eu não imaginei que as pessoas tivessem falado essas coisas sobre mim. E aí eu recebi essa lista para saber o que eu ia fazer, se eu ia querer levar para o meu coração ou não. E o que você levou para o coração? É pouca coisa eu levei para o meu coração, assim. Senti, e algumas? Eu acho que as pessoas têm muita expectativa das coisas que eu levei para o coração, mas assim, eu acho que tudo aquilo que, de fato, faz você discriminar, ofender alguém, já me levei para o coração, porque eu sempre lutei contra isso, então assim, eu levo muito para esse lugar, mas eu também me levo para o lugar, no diálogo, que foi algo que eu mostrei muito no Big Brother, que as principais pessoas que vieram conversar comigo no programa, tipo assim, cara, eu acho que eu falhei, eu preservava em sentar e conversar, porque eu acredito no diálogo. Então, aqui fora, quando eu falo de trazer coisas para o coração ou não, é óbvio que você dá chance para as pessoas, poucas vezes, mas se a pessoa, tem muita gente que sentou comigo depois para conversar, para falar, esclarecer, eu gostei de ouvir, ouvir, dar uma possibilidade, entender, então assim, acho que uma pessoa que choca muito, as pessoas me veem tendo relação, é o Gabriel Foppe, por exemplo, eu entendo que lá dentro da casa, a gente estava em quartos separados, a gente não teve uma relação muito grande, mas aqui eu tive a oportunidade de conhecer alguém legal, em diversos eventos que a gente vai, todo mundo é convidado, tem que ir, para estar junto, enfim, tem que ir, para se prestigiar o lugar, mas eu pude conversar com ele, num lugar que talvez, se eu tivesse fechado 100% as minhas portas, eu não teria acessado uma pessoa bacana, enfim, erros a gente tem, e é o que eu sempre falo, para qualquer amizade minha, seja do BBB, ou antes do BBB, a gente precisa sair do lugar do erro, e aí isso é, se dá uma oportunidade para... A galera enche muito saco, né, de ver vocês juntos? Alguns? É, não, algumas pessoas sim, e eu entendo, eu entendo por que as pessoas ficam, enfim, tendo diversos tipos de questionamentos, porque foi algo que, uma questão problemática social, que a gente precisa falar sobre isso, que é preciso discorrer sobre atitudes, só que acho que o que mais choca as pessoas, foi aquilo que eu falei, criou-se uma expectativa muito grande em mim, por toda a minha bagagem, que eu acho lindo, e realmente é algo que eu quero preservar, só que as pessoas esqueceram o que eu mais fiz lá, que é preservar o lugar do afeto, eu sempre falei isso, tanto é que os BTs que tem sobre mim, é sempre no lugar de como é que foram os meus afetos, como foram as minhas relações, porque eu gosto, minha vida sempre foi assim, meus pais me ensinaram a ser assim, a gente ouve conversas com as pessoas, a minha mãe e meu pai, por muito tempo na minha vida, faziam trabalhos sociais, de reinserção social de pessoas, em diversos contextos, então eu cresci sabendo que o diálogo é a fonte de alguma mudança, e de poder acessar, então acho que a maioria da cobrança que as pessoas recebem, muita coisa, eu, principalmente vindo dos meus fãs, que é no lugar de carinho, eu recebo, eu entendo, entendo o porquê que eles não querem que eu esteja em algum lugar, eu compreendo, eu acho que muita coisa faz sentido, só que às vezes eu me magoo, porque as pessoas, é muito fácil descritibilizar, tipo assim, ah, eu olho lá onde ela estava, num evento, que zilhões de pessoas foram convidadas, sabe, pra estar ali, é, pois é, a Sarah é uma farsa, entende, e isso me dói num lugar de que é muito simples, as pessoas só quererem aceitar aquilo que elas querem, e esquecer o que eu sempre mostrei, que é o diálogo, que é a troca, isso vai acontecer, esse barulho, vou atender aqui, vai entender, ai, eu tô com medo, e aí? Atenção, refere-se, e quem você já beijou do BBB aqui fora, se não beijou, o que você gostaria? Que ódio, ou, fiquei tremendo igual o Fremi lá na casa, que eu atendi o BBB lá, quem eu já beijei da casa? É, aqui fora. É, ninguém. Ninguém? Deixa eu pensar, não, eu já beijei na casa, o Gabriel e o Facinho, aqui fora eu beijei o Facinho, acho que só. Tem muita gente que enchei pra você, Fopio, também, né? Sim, mas nunca aconteceu. Sério? Sério. Só amizade? Só amizade. Gabriel não faz o meu estilo, não. Qual que é o seu estilo? Eu tenho vários, mas ele não se enquadra. Não, mano, é porque a gente ficou muito amigo, assim, num lugar de verdade. Não é muito acostumado a ver amizade de homem e mulher, né? Não, não é. Tem muito isso de, não é. Ih, tá pegando, e chip, e não sei o que e tal. Mas na casa, eu só não fiquei com ninguém aqui fora, não. Mas você, a pergunta que fez o Gabriel, uma situação hipotética, assim, se todo mundo fosse o que, lembra, dos dois que você já ficou, você fala, ah, essa pessoa aqui, acho que... Deixa eu ver. Se a pessoa for solteira, se ela quiser. Gente, pelo amor de Deus, se a pessoa for solteira, se ela quiser. Deixa eu ver. Eu não posso falar. Pô, é porque eu não posso falar, porque as pessoas vão ficar achando zilhões de coisas. Mas assim, se a pessoa não fosse comprometida, se não fosse muito minha amiga, pô, óbvio que eu amaria beijar a Marvel, porque ela é lindíssima. Se alguém daquela edição falar que não ficaria com Marvel, é mentira. Mas é isso, ela namora, amou o namorado dela, inclusive meu amigo. E ela também, mas eu acho que não levaria a nossa amizade pra esse lugar. Essa amizade tá firme e forte. É, mas se, por exemplo, lá dentro da casa, ela não namorasse, não sei se a Marvel beija mulheres, amiga, não lembro, desculpa. Não namorasse, eu não ia deixar a nossa amizade ainda pra irmandade, não. Porque ela... Porque daí eu nem ia poder beijar. Ah, mas o Gabriel foi. Foi, verdade. É que foi depois, talvez ia saber lidar. Primeiro começou... É muito desconflituosa a minha relação com o Gabriel, a gente sempre foi muito amigo. Na primeira prova que a gente fez junto, a gente já tava, tipo, abraçadinho do jeito que a gente ficava, que é da nossa amizade. O beijo, a gente tava bêbado, você viu? Teve um que não mostrou, né? É, teve, verdade. A gente tava muito doido, foi isso, bêbado. Hoje você... Tá na Globo ou não? Eu tenho... Eu sou agenciada por eles, comercialmente. E... O que eu ia te perguntar? Eu ia te perguntar uma outra coisa, mas eu tive que... Que mudar... Que mudar a minha rota aqui. Você falou das amizades, você falou muito do Gabriel, assim, da Marvela. Você tinha um grupo ali, que tinha os dois, e tinha Fred, Larissa e Bruna. Cara, uma das principais brigas da casa foi por causa da sua relação, né? Dessa amizade. Eu, Fred, Lari, Gabriel, Bruna e Marvela, nós éramos talvez as únicas pessoas que todas as festas estavam lá até o final. A nossa relação sempre foi muito massa de diversão, descontração. Eu amava ver, às vezes, takes dos afters que a gente fazia, eu dou muita risada, eu acho muito divertido, porque a gente se curtia demais. Aqui fora, a Lari, por exemplo, foi uma pessoa que... Eu tô sempre com ela, assim, quando dá, a gente sai, a gente janta, a gente vai beber junto. Então, acho que essa troca da resenha que a gente teve na casa, ela continua aqui, por mais que depois do programa, dessa briga, a gente se separou lá dentro demais, né? Mas a Lari, desse grupinho, é a pessoa que eu mais vejo. Bruna, você não tem muito contato? Ela mora no Rio, né? Então, eu a vi já algumas vezes em eventos também, quando ela vinha pra São Paulo, mas fica difícil de ver que tá longe, né? O Fred tá sempre ocupado viajando, o Fred trabalha muito, exatamente, mas também, as poucas vezes que a gente se encontrou foi também na resenha, e aí foi isso, curtimos o rolê como a gente curtia lá dentro da casa também. Boa. Tem um fast food aqui pra fazer, perguntinhas rápidas, quero saber o que você tem a dizer. Agora que vem. Samba ou funk? Funk. Alface ou tomate? Ah, tomate. Tomate? Eu amo alface. Facinho, ele é meu amigo, pô. Hoje vocês são amigos? Hoje a gente é amigo. Mas? A gente briga, tá, gente? Vou falar mesmo... Mas rola um remember, né? Não, zero remember hoje. Sério? Zero, 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 zero. Eu achava, eu te pava. Muita gente pava. Quando, é... Cara, a gente, muita gente pava, assim, assistindo o programa, eu achava muito bonita a nossa história lá dentro também. Sim. Por que que a gente é tão curioso? Ele fez duas perguntas e meteu o assunto que ele queria entrar. É, eu tô ligeira. Fala. Por que que a gente gosta tanto de observar a vida do outro? Por que que o ser humano... Por isso, talvez, por isso, talvez não, por isso que o reality Y é sucesso, que é você botar ali o aquário e se observar e falar, olha, o comportamento desse, esse, esse, vai com esse, agora... E aí, tem a catarse, tem a briga. Por que que o ser humano gosta tanto disso? Cara, eu... É um dos grandes... Das grandes questões e estudos que sustenta reality Y, assim. Eu acho que tem várias coisas. Primeiro, porque a gente não é muito acostumado a sempre assistir relações humanas nesse lugar de eu estou assistindo, mas eu não tô me envolvendo, sabe? Envolvendo fisicamente. Então, como é algo que é muito raro a gente fazer no nosso dia a dia, a gente consome. E segundo, eu, Sarah, tenho a plena certeza que é porque por mais que você se identifique ou não com uma pessoa, quando você assiste esse lugar de identificação, mesmo tipo, que seja, pô, conheci o Lucas no reality, eu sou muito parecida com ele, vou querer consumir, ou eu sou tão diferente dele que eu vou continuar consumindo também. Porque daí é uma identificação de algo que é seu ou que não é, mas que te prende, porque as relações humanas são isso. Primeira coisa que você aprendeu na sua vida, com certeza, foi se relacionar com alguém de alguma maneira. Seja pra pedir, sendo criança, pra sua mãe, pro seu pai, enfim, a pessoa que cuidou de você, pedir algo. Até agora, quando você vai ter escolhas de com quem você vai andar ou não no seu dia a dia. Então, como a nossa vida é baseada em relações, assistir relações, que daí tem fofoca, entretenimento, briga, amor, paixão, confusão, a gente vai querer ver, a gente vai querer assistir. Porque é esse lugar de identificação que abre espaço pra julgamento, que abre espaço pra vontade de estar ali, que abre espaço pra se alienar em pessoas reais, que não é sempre que a gente tem um reality show constante. Os grandes reality shows no Brasil, eles têm um período. Então, todo mundo fica muito ansioso. Porque senão, a gente não vive mais. E é pensar, que é mais. Três meses já é exaustivo. Entendi. Você imagina durar mais? Eu, Sarah, não conseguiria. Voltando para o nosso fast food, que eu não sei nem porque a gente fez uma pausa aqui. Eu também entendi. Do nada, meu. A galera no ponto fica sugerindo perguntas. No ponto, sim. Você é seu ponto. Big Fone mesmo, eu nem sabia que ia ter hoje. Mosca ou abelha? Mosca. Ser líder ou voltar de um paredão? Nossa, os dois são muito bons, cara. Mas ser líder. Qual seria seu almoço do anjo perfeito? Como que é que você tá vendo? Comidas e pessoas. Comidas e pessoas? Pô, acho que o meu almoço do anjo foi massa. Foi eu, o Domi e o Facinho. E a gente comeu... Nossa, nem lembro. Mas eu acho que eu senti muita vontade de comer pizza no Big Brother. Eu acho que eu pediria pizza, básico, né? Mas eu pediria. Eu fiquei com muita vontade. O que foi a primeira coisa que você comeu quando você saiu? McDonald's, mas eu também tinha comido lá na Brasileira porque eu amo. Mas lá de você comeu bastante, né? É, mas é que eu amo. Eu sou apaixonada. E... Deixa eu ver... Ah, acho que... Comida japonesa. Nossa. Eu tava... A gente comeu lá também. Teve uns japones maravilhososos naquela casa, só que eu queria sentar no Modiz e comer até falar tchau, embora. Eu acho que japa e hambúrguer. E o que eu fiz a minha edição era de pandemia, então, tipo, eu não podia entrar a coisa com manuseio. A gente ia fazer atividade, vai japa, japa, mas não podia. Nossa. Tema da sua festa, se fosse hoje? Ah, eu reproduziria. Eu amei o meu. Foi a rainha africana, né? Eu amei. Você gostou dessa festa? Muito. Muito legal. Eu amei. Porque, mano, o que foi mais bizarro pra mim na festa, além dela estar toda linda, enfim, minha cara em todos os lugares, foi poder ouvir as minhas músicas. Tava com muita saudade. Tocou, a minha festa foi privilegiada sim, porque tocou quase toda a minha playlist. Você esquecia a música lá dentro? Letra de música? Eu ficava, sou muito fã de fulano, aí chegava a música e eu... Não lembrava. Eu preciso aproveitar isso aqui pra te perguntar por que a gente esquece coisas que a gente repete no nosso dia a dia. Tipo assim, eu lembro que na minha edição de começar a cantar uma música, a gente não conseguia chegar no... No final dela. Não, e não é música. Tipo, ah, lembra. É, tipo, música que você canta sempre. O que acontece? Cara, eu preciso estudar mais sobre isso, sabia? Porque eu achei bizarro, porque eu não conseguia lembrar. Mas eu acho que é porque é muito relacionado aos estímulos, né? A gente perde muito estímulo estando no reality show que normalmente na nossa vida a gente tem. E aí quando eu falo estímulo, é qualquer coisa. Tipo, se a gente ficar quieto aqui, a gente vai ouvir um carro passando na avenida, ou a gente vai ouvir um celular tocando, ou você vai ouvir um carro de som passando, uma música, e a nossa mente tá acostumada com isso. No reality show, por mais que tenha diversos outros estímulos, é muito diferente do que você tem no seu dia a dia. E aí isso faz com que a nossa memória talvez recorra lugares que normalmente você não consegue. E aí você tem que dar energia pra alguma coisa. Se você lembrar tudo... Uma coisa que na minha edição a gente percebeu, por exemplo, é que muita gente também esquecia a música, mas quando a gente lembrava de coisa muito antiga, música antigas, assim, do passado, da infância, você lembrava tudo, mas as atuais você não lembrava. Eu falei, eu quero real estudar isso. Porque eu quero muito entender, acho que são os mecanismos da memória que a gente já tem aqui dentro e que pra situações mais reais e práticas do dia a dia, exige muita energia e lá dentro de um reality show você sabe o quanto a gente demanda energia. Você conseguia sonhar com aqui fora? Eu me forçava a tentar sonhar. Mas você só sonha com lá dentro, né? Sonhava só com lá dentro. Teve um sonho que eu tive, que foi mais aqui de fora, que foi com a minha mãe. Mas ela não tava no contexto do Big Brother? Ela me falava que o Big Brother ia tocar no sonho. Era muito louco, cara, me forçava muito a dormir, porque eu queria ficar em cabeça e sair isso um pouco. Mas você só sonhava com... Eu queria, tipo, ver minha mãe. Aí me vinha Jojo Tadinho dormindo. Eu queria ver, tipo, meu irmão. Aí me vinha Mariana, Felipe e Lídia. Não aguento mais com essas pessoas. E esse dia foi muito bizarro, porque eu sonhei que a minha mãe tinha me ligado e ela falava que o Big Fone ia tocar. Ele tocou. Ele realmente tocou. E assim, eu tinha falado, eu preciso lembrar da voz da minha mãe, por favor, Deus, universo, sei lá o que que é, deixa eu sonhar com ela. Tava muito assim. Dormi na sala, tava dormindo na sala no sofá de tarde, eu acordo com o Big Fone tocando e eu tinha acabado de sonhar com ele falando que ia tocar. É sempre bizarro pensar isso, mas aconteceu, gente. Eu juro por Deus. E eu fiquei... Enxoga, não atendi nesse dia. Nem lembro que ia atender. Um rolê bom. É um rolê que... Tem gente se divertindo, feliz, bebada e funk. Eu gosto muito de funk. Um orgulho. A minha trajetória profissional. Uma viagem dos sonhos. Eu quero muito ver a minha irmã na Califórnia. Um crush famoso. Mano, veio aqui. Eu esqueci que eu não posso falar essas coisas. Deixa eu ver, um crush famoso. Ah, saiu, porra, que saco. É brasileiro? Ah, então eu vou falar um da gringa, né, que nunca vai saber. Olha, desgraçado eu. Por que eu vou falar? Mas eu sempre tive um crush muito grande no Bruno Mars, muito, desde a minha adolescência. Quer ver ele ainda e tal? Vou. E aí, o Bruno Mars... Mas é isso, não vou falar nenhum brasileiro, não. Como é que chega na pessoa? Cantor. Funk ou pagode? Não é funk nem pagode. Não, tem funk às vezes. Tem funk às vezes? Como que é meio funk? A galera vai saber, cara. Qual letra? Só a letra, só que começa. Não, letra não. Eu já falei que tem funk às vezes, mas não é 100% o início dessa pessoa. Tem um hit, tipo, atual, Rolanda? Tem. Sempre tem. Um crush famoso na adolescência. O Bruno Mars. Não, sério. Papo reto. Um sonho de profissão. Um sonho de profissão também, às vezes. Um sonho de profissão... Herdeira. O quê? Herdeira. Você herdeira? Pra não fazer nada. Não, tô brincando. Acho que um sonho de profissão, pra mim, eu nunca materializei em um lugar. É mais poder fazer pra mim e pra muitas outras pessoas. E aí, a profissão que me levar a fazer isso, eu vou estar 100% feliz. A última. Um crush brasileiro que, às vezes, faz funk e tem sempre um hit estourado. Eu vou contar... Eu vou contar no ouvido dele, ele vai falar pra todo mundo. Eu não vou, juro que eu não vou. Só pra eu saber, só. Tem... Não, vou dar uma dica já. Tem Marchant com o nome dele sem por toda a música. Pedro Sopar. Não. Marchant com o nome dele. Pedro é nicho música... É, fã que sempre foi. Sei lá. Lua Santana? Não. Lua Santana? Não, não é. Robert De Niro. Ah, meu. Você fez aquele curso na Globo de apresentação, né? Era você, Domi Tila? Eu, Domi Facinho, Mousse, do 22, e Amandinha Meireles. E aí, como que é esse workshop? Cara, foi muito legal. Foi um workshop de conteúdo mesmo. Conteúdo... A gente fez até algumas coisas de autoconhecimento, mas muito num lugar de conseguir aprender mais nesse espaço de comunicação, de apresentação. porque, pelo menos pra mim, acho que a pessoa que mais já tinha tido relação com isso era Domi e o Mousse. Então, foi muito pra gente aprender e abrir o leque de possibilidade de trabalho. Você gostaria de ser apresentadora? Muito. Sério? Você gostaria de apresentar o quê? Ah, eu acho que eu conseguiria apresentar várias coisas. Mas eu gosto muito do modelo onde a gente discorre temas sociais e conversa e dá conselhos. Então, muito nesse modelo introdutório, tipo, por exemplo, o encontro que fala sobre vários assuntos, eu me vejo muito apresentando assim. E o reality? Apresentar um reality? Eu acho que eu preferiria fazer o pós-reality, sabe? Hum, eliminação. É, eliminação, perguntar depois da vida, fazer perguntas sobre como rolou o reality, porque apresentar, acho que é uma responsabilidade muito grande. É bom que você tá na Globo, continue lá, pra deixar minha vaga bem bonitinha. É. Você fala muito bem, se você não me vê, eu conheço, não. Mas, cara, eu ia lá... Fica lá onde você tá. Eu vou pegar o lugar. Cadê? Não, me deixe de cafeceria. Fica lá na Globo. Mas acho que é isso, apresentar não, mas conversa... É muito fofo, porque eu gosto de assistir, entendeu? Então seria muito legal ficar apresentando e perguntando pras pessoas o que elas acabaram de viver. Mas a gente quer te testar aqui. Agora? Agora você está na nossa sobremesa. Você terá a missão agora pra se testar como apresentadora de fazer um discurso de vencedor do Big Brother. Tá. Vencedor ou eliminação? Você pode escolher. A gente tem uma base aqui. Você pode... Você vai aqui pro seu posto de apresentadora. Pode ir ali, ali no nosso cérebro. Eu vou ali. Pode ir lá. Ai, meu Deus. Que agora vão entrar meus dois concorrentes, que vão sentar aqui. E aí você pode... O texto é só uma base, mas você pode... Senta aqui. Eu posso trazer as minhas alimentações. Só se você quiser bater o olho aí. A gente vai ter... Bota uma música de emoção pra gente. O legal é que eu falei, não gostaria de apresentar. Eu vou o quê? Fazer um discurso de eliminação. Não é confuso. Responsabilidade. Muito bem. Agora a gente fica invisível um pouco. Como? Ele tá invisível já. Só assim. O que foi confuso? Pode me chamar... Tem que ficar invisível um pouco. Como Jenny Mac. Como que fica invisível? Assim. Cadê o confuso? O que foi? Mentira. Eu estou aqui. Ah, voltou! Eita. Que susto. Eu achei que... Mas agora você vai ter que estar presente que a gente tá no reality, tá? Mas sabe aquela cena quando vai eliminar no reality que a gente fica assim, tenso? É. Você foi o melhor jogador. Vamos lá. Vai começar então. 3, 2, 1, com a apresentadora. Que ótimo. Calma aí que eu comecei aqui já, vai. Um trio. O último trio. Chegaram 23 e já se foram 20. Foram 100 dias intensos, muito bem vividos, muito bem aproveitados. E a história dos nossos três finalistas é incontestável. Além de incontestável, vocês vão entender por que cada um desses três são merecedores. Um é tão fã de entretenimento que até acharam que era da produção. Um infiltrado que sabia e discorria sobre tudo que ia acontecer. Já o outro é tão fragmentado que se dividiu em mil personalidades com uma peruca na mão. Ele não quer guerra com ninguém. Enquanto você, o nosso vencedor... Acabou. O Brasil votou. O Brasil clamou. O Twitter se chocou. O Twitter brigou por cada uma de suas personalidades muitas vezes. Mas hoje, a classe artística celebra o vencedor do nosso programa em 2023. Porque o campeão, o campeão do BBB 23 é você. É você, confuso! Que hoje tá visível. Eu vou ter que ficar em mim. E foi assim que ele ganhou o BBB 23. Comemora, comemora. Comemora? Comemora. Aê! Tá feliz, confuso? Agora deixa eu voltar a minha invisibilidade. Ok. Tem uma palavra pro Brasil que votou? Ah, o Brasil votou. Eu quero desejar a todos os meus fãs uma ótima felicidade aqui no fundo do coração pra aqueles que gostam de nos assistir. Eu e o Lucas, minha amiga aqui, somos o trio perfeito. Também acho. Eu também acho. Parabéns. Muito obrigada. Bom, aprovadíssima. Como apresentadora. Vou roubar o lugar de salto em tudo que ele quiser. Você vai ficar na Globo, onde você tá lá. Já quem tá não sai, entendeu? Vai. Tem a galera querendo entrar. Você já tá. Você não sai de lá. Por favor. Meu, tem a peceria que é mó longe. Frio, uma porra. Eu tô tranquila. É, fica lá. Mesmo? Tá? Hum. Que bom. Bom, Saraline, quero te agradecer. Eu também. Foi muito bom. Me diverti. Cheguei com medo, mas eu amei. Resolveu o caso de família, não sei o vencedor. Ah, não sei o vencedor. Falou da vida. Entregou que tem um crush no... Que eu não sei o nome. E é isso. Deixa seus arrobas, seus projetos. Você não descobriu mesmo, né? Não. Tá, gente. Meus arrobas. Ai, me procura como Saraline, que você vai encontrar os meus projetos. É que você continue me acompanhando. Vai ter muitas sarinhas comunicando, se aperfeiçoando, descobrindo. Vendendo muito, porque isso, tô fazendo dinheiro. E é esse o rolê. Agora que eu tô no meu ouvido. Eu vou cantar uma música pra ele. Não vou não, pô. Você vai contar. Não vou, juro. Não vou, Lucas. Frank Aguiar é a pessoa e quase que a gente vai encerrando com esses segredos. Olha, cachorrinho dos teclados. Não é, já é. É sim. Um beijo. Até. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri